Buenas a todos aí que curtem aí a rede social aí do professor Algarcio Portela, o mestre Alga, estou aqui para divulgar essa cordeona aí, já vamos falar dela, primeiro para todos aí um bom mate, um chimarrão como nós falamos, que é o jeito de fazer essa erva verdinha aí do nosso sul do Brasil aí, Paraná, tanto que até nem do Rio Grande do Sul produz uma erva aí muito bacana aí para nós tomar nosso chimarrão. Nosso Matemargo aqui, estamos aí na presença da Lola, a Lola está participando com nós aí no nosso vídeo aí, mas vamos falar da nossa gaita aí, vamos deixar a Lola de lado, Lola é uma cachorrinha nossa aí que nós curtimos aí, é uma Totskine, como vocês estão vendo aqui né, modelo antigo e é uma Super 5, então não existe Artística 3, Artística 4, Super 5, Super 6, Super 7 e Super 8, uma gaita fabricada em Bento Gonçalves, não sei se precisar exatamente um ano, mas deve ser lá na década de 50 mais ou menos aí que fabricavam esses acordeons desde 1949 até 73, quando a fábrica foi incinerada lá em Bento Gonçalves, mas são umas gaitas que apesar do tempo da idade, elas são muito boas de timbre de som, material, o fole, esse fole original dela, desde aquela época, perfeito, aqui nós temos o respiro, 80 abaixo aqui como eu já falei, e ela tem uma gaita que traz qualidade, ela vem antes da Super 6 dessa máquina aqui, ela tem 5 e não repete, a Super 6 da Totskine tem 7 e 2 repete, então é o mesmo padrão aqui de movimento de troca de timbres. Está muito boa aqui também, parte atrás, ela tem esse mesclado assim no design né, um bordô chamuscada vamos dizer aqui, que nem as roupas nossas aí em camisa tudo, xadrez aqui também ela tem um, não é liso vamos dizer, esse bordô tem umas manchas pretas no mesmo, vocês podem ver aí, e ela traz 4 abafadores, que é isso aqui para, e um produto muito bom né, um material, desde quantos anos tem esse material e está aqui ó, brilhando, isso aqui não enferruja, uma alça que está perfeita, inclusive aqui ela até sabotou aqui para nós agora no momento aqui, vamos afivelar a bichinha aqui, então é um instrumento que realmente vale a pena, é instrumento que nós temos aí para repasse, como eu costumo dizer, esse é um instrumento que pode ser seu, e vamos mostrar o som dela aí, a presilha aqui também, é prendedor de folha que nós chamamos isso aqui né, inclusive falando em prendedor de folha, a gente trabalha também com acessórios, é prendedor de folha, alça, jogo de alça, alça aqui da mão esquerda, alça do baixo, e os case, bag, enfim, para você guardar ela, essa não tem no momento, pode usar um bag depois, que é o que mais estão usando aí, então vamos lá, vamos mostrar aqui os baixos, são 80 bass, ela tem no caso, ela tem, por exemplo aqui, o acorde menor, o acorde de sétimo, fecha tudo, e a terça na frente, para você fazer as escalas, e daí aqui ela tem a troca, aqui nós estamos, aqui já está no som agudo, eu volto aqui, eu tenho o som normal, Percebam o som né, o timbre, as tortesquinhas são todas, um jeito bacana aí, para a música nossa aí do sul, Ó, aqui daí nós temos esse registro aqui, vamos ver por aqui né, que é o clarinete, violino, o acordeon, basson e baixa, é, bandunion, basson e bandunion, então clarinete está dando esse som, ó, aqui nós temos violino, Bonito, só tem aquelas músicas lá do trio Parada Dura e tal, aqui ó, som normal da gata, que é o caso gauchona, aqui nós temos, pode tocar um tanguinho, alguma coisa aí, entende? Por aí mais ou menos, e aqui nós temos, um basson que dá um som também bacana, bonito, ó, nesse som, e aqui volta o som normal dela, E ela tem um poder virar, você que quer fazer aqueles balanços de bugio, né, Eu gostaria, acho que está demonstrada aí, pode ser sua, Portela Instrumentos Musicais, conecte-se com a Portela Instrumentos Musicais, onde ela está sendo divulgada, lá você vai ver preço, faz, combina aí, procura o nós aí, que a gente está aí para repassar esse instrumento. Muito bem, um abraço a todos, até a próxima aí, segunda-feira estou numa live aí a partir de oito e meia, ao vivo, diretamente de Araucária, para todo o Brasil e o mundo, e até lá então, com a gente,